Gente, eu só falta a altura, falta a força, segura lá a dança, vai dar certo também. Ai, acho que esse lado já tá bom. Aqui é a BR-470, a gente já tá subindo a barranca, né? Já descemos a serra, já subindo agora aqui. Só não sei que serra é essa, não sei informar aí pra vocês. Sei que é lindo, lindo, lindo. Muito bonito aqui, gente. Estão vendo aqui, ó, bem na maixotinha. Olha que lindo! Maravilhoso! Bem na maixota, ó, pra subir até de janela aberta aqui, olha. Sentindo o arzinho puro da serra, que é gostoso, olha, gente. Muito bom! Tudo fresquinho, 22 graus hoje. Tá de boa aqui, né? Bem de boa, bem na maixotinha. E aí, pra frente, vou mostrando mais um pouquinho pra vocês, mas pense numa carguinha, gente. Pense numa carguinha que ficou, olha, só o ouro. Coisa mais linda! Tem essa caminhonada também, né? Você tá maluco? O trem ali, olha, ficou... Fiquei babando! Top! Subindo aqui então, bora que bora, né? Pra mais uma jornada aí, ó, pra mais uma missão a ser cumprida. Eita, nós já entramos aqui. Ó, nós estamos aqui de novo. Tem um primeiro ponta. Eu fiquei aos poucos aqui, gente, pra avaliar, né? De nada, né? Deixa só eu reportar aqui pra vocês. Tenho certeza que vocês vão perguntar, né? O porquê que não foi feito isso já no carregamento. Porque já teve vários comentários a respeito disso, gente. É, porque quando a gente sai de lá, geralmente a gente sai à noite ou nós saímos de madrugada, né? Geralmente tem sereno e tal. Tá úmido. E a cebola não é amiga da água, viu? Eu já falei isso aí pra vocês. Então, ela só pode pegar um solzinho, vento, né? Vocês viram que tem bastante ventilador e tal. Por causa disso. E aí, quando a gente chega aqui, que o tempo, olha, tá bom abrir o sol, aí você pode abrir a lona, entendeu? Por isso que não saímos do carregamento com elas já pra cima. Porque seria um trabalho a menos, né? Mas não dá não, viu? E agora, o trabalho que a gente teve lá, nós temos outro trabalho. Aqui. Empurrar a lona pra cima. E também não precisa abrir tudo. Ela ventilando um pouco até no destino. Tá ótimo, sabe? E o título também, gente, de sábado. De sábado ali, olha. Tem gente que achou que acabou, né? Nossa puxada aqui. Meu Deus, peraí. Tem pessoas que achou que tinha acabado a nossa puxada aqui, né? Na verdura. Das frutas. Não acabou não, gente. Só coloquei aquele título ali. Título que acabou. Porque a safra, né? Tem pessoas também que entenderam. A safra da cebola lá no sul, em Porto Viejo. Tá, ó. Última semana. Acabou, entendeu? Nossa última puxada lá. Agora, por enquanto. Gente. Pensa. Pensa. Falta a altura. Falta... Falta a força. Por a lado que ela... Vai dar certo também. Aqui tá úmido um pouco. Ai, acho que esse lado já tá bom. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Já deu duas. Já deu duas. Não, olha só. A levantadinha, né? Que a gente deu. Olha lá. O senhor já tá olhando, tava filmando. Dá só uma olhada. Que coisinha má top do mundo. Olha isso aqui, ó. Levantadinho já. Ai, chega, né? Tá. Um servicinho. Marro menos aqui, bichinho. Agora, bora só lavar a mãozinha, né? E aí, a gente vai pedalar uma bicicletinha. Pensa num sol bonito que tá aqui. Gostosinha toda, ó. Por essa espaldinha. Por essa espaldinha. Pensa no talco que tá no pé aqui, gente. Ele já tá quase chegando aí, ó. Nosso destino hoje à noite. Deus quiser, hein? Olha. Ele quer, já chega. Só o creme. Pronto. Agora só a gente acelerar o carrão, né? Bora, então? Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique. Bacanizado, graças a Deus. Palco do momento. Barra Mansa. Chegando aqui em Barra Mansa, gente. Rio de Janeiro. Estamos aqui já, ó. Terras cariocas. Pedalando a bicicletinha aqui, ó, gente. Nossa, eu queria filmar mais pra frente ali pra vocês. Igual a outra vez, né? A gente gravou ali, é... A Serra das Araras. Mas só que... Vai dar não, ó. Vai escurecer. Uma pena, viu? Uma pena. Porque pensa numa paisagem que eu acho maravilhosa. Mas aqui também tá bonito. Tá muito bonito. A Dutra toda, ela é muito bonita, né? Pelo menos eu acho. Não sei vocês. Gente, eu queria comentar hoje aí com vocês. Uma situação bem desagradável que aconteceu hoje. É... No Pedágio. No Pedágio em São Paulo, sabe? Pra vir pra cá. Aqui na Dutra mesmo. Eu tava indo passar o Pedágio, sabe? E eu não coloquei ainda o passagem livre aqui pra nós. Até eu tenho que providenciar isso aí, sabe? Aí vai ficando de uma viagem pra outra, uma viagem pra outra e até agora nada, ó. E aí quando tá saindo do Pedágio, não sei o que que aconteceu com o Pedágio da frente. Sei que ele se atravessou na frente, sabe? Saiu da outra cancela e ficou atravessado. E aí a moça, né? Auxiliou ele dar a ré. Porque ele tava obstruindo a minha passagem. E aí ele... Em vez dele dar a ré, ele botou pra frente, mais pra frente ainda. Aí de vez que não tinha como passar. E a moça perguntou se tinha como passar. Eu falei que não. Eu fiz assim com a mão, né? Que não. Aí ela pediu pra ele passar, andar mais um pouco, sabe? Pra frente. Aí ele puxou mais um pouco. Não ele puxar, ele pegou e levantou o dedo do meio, gente. Que coisa mais feia do mundo. Não sei o que que aconteceu. Não sei o porquê disso. Mas ele fez isso, sabe? Pensa que coisa mais agradável, né? Coisa que... Olha, eu acho assim, uma falta de respeito tão grande isso. Se eu tivesse provocado, se eu tivesse feito alguma coisa, tudo bem. Quer dizer, até então, mesmo assim, é inaceitável, né? Uma situação dessa. Mas... É... Eu fiquei tão brava. Fiquei tão brava, sabe? Que eu peguei, gente. Parei do lado. O... O príncipe ali, sabe? Desci aqui do caminho. Foi tirar satisfação. Foi. Tive que fazer isso aí. Por quê? Porque... Gente, ele tava com a família, criança no banco de trás. Que belo exemplo, né? Que dá pra família. Que belo exemplo... De ser humano. É... Ele não teve argumento. Não teve argumento. Não teve o porquê, sabe? O porquê que ele fez aquilo. A moça do pedágio de judição. Me deu... Pena dela, sabe? Não sei se eu posso falar isso, mas... Pedindo desculpas, eu acho... Talvez ela achou que ela foi a culpada. Ela não foi a culpada. Ele foi o culpado. Porque não teve motivo, né? Se eu tivesse erguido ele na buzina. Sabe? Xingado. Qualquer coisa assim. Mas eu não fiz absolutamente nada. E não tinha motivo. Tava esperando ele sair dali. E ele com uma atitude daquela. Não sei se tava num mau momento. Não sei o que aconteceu, sabe? Mas olha, pensa. Tem umas coisas que acontecem, gente. Que olha... É... Tira a gente do prumo, sabe? Tira a gente do prumo. Como tem pessoas no mundo mal educadas, sabe? Sem o senso do ridículo mesmo, já digo. Mas enfim. Passou, né? Passou. Estamos aqui. Só falo isso, né? Para as pessoas terem um pouquinho mais consciência. Ver o que que, né? O que que... O que que eu não fazendo. Porque... É muito fácil, sabe? Perder as estribeiras. Muito fácil perder as estribeiras no trânsito, sabe? Complicado isso aí, viu? Muito complicado. E estamos aqui, ó. Então... Rio de Janeiro, gente. É o palco do momento. Pedalando a bicicletinha aqui. Hoje é noite aí. A gente já chega, né? Nossa entrega aí. E eu vou mostrando aí cada vez, né? Ah, aliás. Vocês pediram na madrugada, não na noite, né? E eu acabei esquecendo. Olha, agora eu colaborei. Mas... Não vai faltar oportunidade aí, ó. Não vai faltar oportunidade. Aí eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Mais um catiquinho aí da nossa novelinha da vida real. Então é isso aí, gente. Amanhã tem mais. Vou reportando, né? Para vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E amanhã tem mais aí. Não percam. Beijo, beijo. E fiquem com Deus. E até amanhã. Ah, meu Deus do céu. Não sei se dá certo não, ó. Aqui é meio estreito o negócio, ó. Bem estreitinho. Bem estreitinho. Aí, agora eu vou. Aqui é a Serra das Araras. Começando mais tchotinha aqui, né? Pensem a paisagem, gente. Que bonita, né? Que eu acho bonito. Apesar de que a noite vocês não conseguem ver quase nada, né? Mas tá um movimento, um movimento, gente. Dá só uma olhada. Mas tá um movimento. Tá um movimento muito ruim. Lá vamos nós. Até mais. Tchau!